Pessoal, vamos aqui para mais uma aula aí pra vocês do curso de vocês de rosas. Essa rosa aqui é a sexta rosa lá do... da apostila, tá? Mas é como eu digo sempre, gente, não foca no risco, foca nas técnicas, tá bom? Coloquei duas folhas, vou ensinar vocês pintarem essas folhas lindas, rosa também muito linda. Se você tem dificuldade no tamanho da rosa, amplia ela maior, tá? Porque quanto maior, mais fácil fica pra você pintar. Ó, eu vou utilizar duas cores aqui. A gente vai pintar hoje só com duas cores, tá bom? Tudo, 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 tudo. Aliás, três cores, perdão. Três cores. A gente vai pintar com berinjela, fúsquia e branco. São apenas essas três cores. Eu sou só três cores. Isso, a gente vai fazer algo heterocromo. Tá bom? Que é quando a gente utiliza a mesma paleta de cor para tudo. Então, eu pego aqui, ó. Vou fazer um resumado. Então, como eu disse a vocês, eu vou trabalhar um pouquinho também com o branco. Então, eu pego, limpo aqui o meu pincel, que tá sujo de amarelo. Tô limpando aqui o pincel, ó, gente. Ó, vou pegar aqui um pouquinho do branco. Deixa eu ajeitar ele, que os brancos, eles secam rápido. Então, por isso, nunca deixe a tampa dele destampada. Branco. Coloco aqui um pouco. E vou pegar um pouco do fúsquia. Se você não tem um fúsquia, pode ir com o pitaia, tá bom? Que são muito parecidos, ó. Tá vendo? Vou fazer essa mesclagem, que é o que a gente vai resumar. Vou fazer o resumado já, assim, tipo um rosinha, ó. Um lilás seco, né, gente? Um rosa inglês. Ele é puxando pra essa cor. Rosa ciclame também. E você vem resumando, ó. Tá vendo? Pra ficar, assim, bem leve mesmo. Bem resumadinho. Leve. Um pouquinho de branco. E você vem fazendo esse degradê, ó. Olha aí, que lindo, gente. Tá vendo? Esse é o lado com o próprio tom. E aí, professor, mas e a folha? Como que o senhor vai editar? Perdão, gente. Como que o senhor vai editar só com essas duas cores? Com essas três. Vamos lá. Pego aqui o fúsquia. E eu vou pra fazer a folha com fúsquia. Fúsquia. Traço do meio. Jogo para um lado o excesso, né? Aquela mesma técnica. Ó. Aliás, perdão, gente. Eu me atrapalhei. Vamos preencher ela toda. Tá? Eu tô me confundindo aqui. Preencher ela toda. Preencher. Tira aqui o acesso. Já passa aqui para a outra, né? Pra adiantar o processo. E aí, eu tô me atrapalhando. Passar assim, né, pessoal? Essa parte das... Gente, e deixa aí também o seu comentário. Vocês estão achando da aula. Tá? Das aulas. Ó. E agora? Vamos. Da vida com a sombra. Qual a sombra? A cor berinjela. Pego aqui o berinjela. Pego o berinjela. E a gente vem. Linha do meio, ó. Eu vou jogar para cima. Volto do outro lado. Jogando para baixo. Certo? Certo? Para cima. Eu errei aqui, gente. Essa questão do lado. Tá certo? Certo? Essa era voltando aqui, ó. Eu me atrapalhei. Acabei me atrapalhando. Essa era voltando. Hoje eu tô um pouco... Você com um pouco falta de atenção. E essa aqui era voltando aqui. Tá vendo? A gente às vezes erra mesmo essa parte. Mas aí dá certo. E aí eu pego o branco. Um pouquinho do branco. E faço a odd inversa, tá, gente? A gente vai fazer ao contrário. Um pouquinho aqui. E puxa. Puxa para cima. Faço isso mesmo do outro lado. Fazendo aqui ao contrário. Chego aqui nessa pontinha, ó. Dou uma puxadinha aqui. Para dar uma dobrada. E puxa aqui um pouquinho. Para baixo. Não precisa muito. Tinta. Ó. Que linda aí a folha, né, gente? Pego aqui. Faço esse mesmo processo. Eu errei aqui, mas não dá para fazer. Puxa. Vendo? E venho aqui, ó. Isso aqui. Puxo para baixo. Olha aí. Que folha linda, né? A rosa, gente. A mesma coisa. Branco. Com a mesma paleta de cores. Branco, berinjela e fússia. Ó. Os três pontos. Eu vou trabalhar hoje com eles. Espero que vocês gostem dessa aula. Pego aqui o meu pituar. A gente preenche primeiro o quê? As pétalas de baixo. Isso, ó. Mesmo fórmula das aulas anteriores. Preenche com a base. E... Porque eu saí de uma aula. Eu estava dando uma aula lá na página, gente. Aí já eu ia para essa. A gente fica com um pouquinho assim. Falta... É... Trabalhando, né? Nas quintas. Que cansa também um pouquinho. Ó. Eu gosto muito de flor dessa cor, gente. Eu gosto muito de flor dessa cor. Olha aí. E agora, luz e sombra. Pego aqui a berinjela, que vai ser a nossa sombra. Você vem separando os pés das pétalas. Esse pessoal está ruim. As minhas pétalas já se acabaram quase todas. Berinjela. Para a gente fazer aqui essa sombra. Né? Não tem erro, gente. Rosa, eu creio que vocês agora já estão... Uma facilidade, né? Coloca sombra. Coloca luz, ó. Em volta desse copo todo aqui, né, gente? É sombra, ó. Você já coloca aqui em volta do copo. Para separar dessa parte de cima, né, gente? A sombra indica que algo está por... Porque ele está por baixo. Ó. Vem aqui... Pego essa parte. Pego aqui, ó. Baixo aqui dos pés de pétala. A pocila de vocês... Já está marcadinha a sombra, gente. É só vocês ir lapidando. E dando mais essa limpeza, ó. Cuidado de não usar muita sombra também, né? Pega aqui essa parte, tá vendo? Limpa. Vendo, ó. Dou aquela limpada. E aí eu já venho com a luz. A luz, nesse caso aqui, a gente vai usar diretamente o branco. Tá vendo? E eu passo aqui... Jogo o excesso para dentro, ó. Tá vendo? Professor, eu não quero ir com o branco, eu quero ir com o rosa ciclame. Pode? Pode, sim. Vem aqui. Separa aqui o pezinho dela. Jogo para dentro. Eu não quero que o branco fique muito forte também. Só contornando. E jogo aqui o excesso, ó. Ó, gente, que lindo. Que simples, né, pessoal? Lindo. Eu sempre estou procurando descomplicar aqui. Sei que também, né? Sei que está ali nas rosas, tem essa dificuldade, ó, gente. Aqui. E eu vou... Jogo aqui um pouco do excesso. Cuidado com o exagero com tinta, gente. Ó, pontinha dele passa aqui logo. Risco aqui o meu contorno, né? E aí eu venho com o excesso, eu vou moldando, ó. Jogando para dentro, ó. Jogando para dentro. Para ficar essa cavadinha. Estou vendo aí? Agora eu venho aqui na última pétala, que é essa de baixo. Contorno. E aí a gente vem dar aquela, né, aquela acentuada. Ó, agora a boca da rosa. Vamos voltar à fase de preencher tudo novamente. Vamos preencher ali. Ó. Sombra. Sombra. É isso? Aonde é a sombra, pessoal? Na boca da rosa. Coloca aqui, separa também aqui, ó. Nessa boca dela. E venho dar profundidade. Circulado. Pego mais berinjela. Venho mais aqui, ó. Dá mais profundidade. Separa aqui um pouquinho. Separa aqui, ó. Essas pétalas, tá vendo, ó. Tudo que está por trás, né, gente? Dessas linhas recebe sombra. Tá bom? Tá bom? Olha aí. Pego novamente, vou pegar o pincel aqui. Branquinho. E venho. Coloquei branco demais aqui. Branquinho. Olha aí. E aí você vem fazer esses arcos, né? Pra dar esse efeito de cavidade. Olha aí. Pronto. Agora a gente preenche aqui essa parte de baixo. Essa parte de baixo, gente, você pode fazer aquele truquinho, né? Pra aqui ficar gordinho, você pode pegar um pouquinho aqui do branco, ó. Dá uma esfumada. Ó. E suma bem. Aqui também um pouquinho. E aí você vem preenchendo. Ó. 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 Ó, que linda ela fica. Ó, deu o volume, né? Isso. Embaixo das aurelinhas, né? Vocês já sabem que tem sombra embaixo dela. Então, a gente aplica aqui, ó, um pouquinho de sombra desenhando ela, tá? Tira o excesso também embaixo e em cima dela. Ainda a gente faz esse desenho. Tira o excesso, né, gente? Ó, um pouco desse excesso pra ficar bem natural. Pega uma isquinha do branco. Pincel mais fino, né, gente? Pincel fininho. E você vem desenhar ela. Ó, fazer esse corte, né, que é simples. Ó, vem do outro lado. Olha aí. Isquinha de branco aqui na boca. E aí você dá um retoque também aqui, gente. Ó, a gente dá um retoque, né, pra dar mais uma vida, um acabamento melhor. Vou pegar aqui uma isquinha do branco. Ó, isquinha do branco com esse pincel fino e vou dar uns cortes, ó. Tá, ó, pra ficar mais fininho. Pincel fininho, tá? Aqui já é outra técnica que você vai deixar, ó, alguns biquinhos assim, ó, para dar mais um charme nela, pra ela ficar mais cortadinha. Ó, então você vem aqui com o pincel fino e sai dando esses cortes. Caso queira, tá, gente? Se não quiser, você já para ali, onde tá. Só que se você acha que vai conseguir ficar e vai deixar melhor, então você vem com o pincel fininho, ó. Você vem dando esses nuances. Olha como ela vai ficando mais definida, né, gente? Aqui, aqui, venho. Vou dar outro cortado aqui, ó, nela. Biquinho dela. E olha aí, gente, a nossa rosa de hoje. Tudo com um único tom. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa aula, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.